O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Dados de 2018 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicam que 23% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam, se enquadrando na categoria que ficou popularizada como a geração neném. Contudo, até que ponto essa categoria traduz de fato a realidade do jovem brasileiro? Partindo de um outro ponto de vista, se torna possível afirmar que ela apenas reforça um estigma centrado nos grupos de jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Essa é a reflexão proposta pela pesquisa de mestrado da Roseli Brigante Barbosa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR, intitulada Nem-Nem, uma subcategoria de juventude ou uma ficção? E esse é também o tema explorado no Em Tese de hoje, que começa agora. Legenda Adriana Zanotto Nós também recebemos no nosso estúdio a professora Maria Tarcisa Bega, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e orientadora do trabalho da Roseli. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada a você. Bom, Roseli, o teu trabalho ele inicia com uma contextualização de como surge o termo Nem-Nem, porque esse é um termo que não vem do Brasil. Você pode explicar um pouquinho em que contexto que surge então esse termo e como ele cria uma outra dimensão na realidade brasileira? É, um dos principais vetores da importação desse tema, que é o que acontece no caso aqui no Brasil, é a internet. E nesse momento nós já temos internet com uma certa vascularidade no Brasil e surge na Espanha o movimento dos Nini, que é um movimento de jovens que fazem protesto pela falta de emprego e falta de acesso ao ensino superior. Os Nini é uma geração que sofre uma baixa em relação às gerações anteriores, seus pais e seus avós, no que diz respeito à qualidade do emprego e qualidade de ensino e também ao acesso ao ensino. Então, isso é importado para o Brasil que se torna esse termo Nem-Nem, que é associado a jovens que supostamente não trabalham e não estudam, como se fosse uma situação idêntica da Espanha. No entanto, isso não é real, porque no Brasil, ao contrário, nós vivíamos um momento em que as novas gerações tinham maior escolaridade e emprego, melhores empregos, do que os seus pais e do que os seus avós. Porque isso se diz, tanto na Espanha quanto aqui no Brasil, é um termo muito ligado à classe média. O que também não confere com os dados. Quando a gente vai pesquisar fundo, nós vamos ver que esse jovem que não tem acesso ao emprego e não tem acesso à escola, ele pertence ao percentil mais baixo da população, de mais baixa renda e não à classe média. Então, são equívocos na importação. E isso gera um problema na concepção, porque isso cria um estigma, correto? Totalmente. Totalmente. Traz um estigma para esse jovem que já está fora das benesses da sociedade, dos acessos às políticas públicas no Brasil. E traz mais um estigma a ele, que é o estigma de desocupado, de vadio, o vagabundo. Quando, na verdade, o que ele não tem é a oportunidade. Que ele não quer trabalhar ou ele não quer estudar. Ele não tem a oportunidade de trabalhar, ele não tem a oportunidade de estudar. E também a gente precisa analisar que são projetos diferentes. Projetos da classe média são diferentes dos projetos de família das classes mais pobres. Então, há também aí uma tentativa de imposição de um projeto que seria de uma classe sobre outra. São realidades diferentes. Então, um jovem de classe média, nessa faixa entre 20 e 25 anos, ele, de fato, tem uma expectativa de estar inserido no ensino superior. Porque seus pais já vêm de um histórico assim. Já as classes mais baixas, não. Nessa idade, eles costumam estar trabalhando. Então, o que na classe média pode ser uma situação de evasão escolar ou de não escolaridade, na classe mais baixa é uma situação de simples desemprego. Até porque esses jovens, nas classes mais baixas, a imensa maioria, as estatísticas demonstram que eles já teriam concluído o ensino fundamental. Que era o ensino obrigatório até o final de 2017. Porque o ensino médio, ele só é universalizado no Brasil a partir do final do ano de 2017. Então, você não pode cobrar do jovem uma obrigação que ele não tem e uma perspectiva que a própria política pública não coloca para toda a juventude. De uma forma universalizada. Então, como você vai dizer que o jovem não estuda se não há uma política pública para que ele estude? Não há política pública de inserção no ensino superior. E você vai dizer que um jovem não trabalha se ele não está na idade de trabalhar, como é o caso dos jovens de 15 anos. Entre 15 e 16 anos, eles são proibidos por lei de trabalhar, como aprendizes. Em determinados casos muito específicos ainda. E uma outra questão, para a professora que aparece no trabalho da Roseli, é em relação à própria classificação de trabalho presente na lei brasileira até 2013 e também pela Organização Internacional do Trabalho. Porque o que de fato implica dizer que um jovem é desocupado? Que tipo de atividades são consideradas quando se fala em trabalho? Eu acho que, para poder responder isso, a gente precisa também localizar o conceito de juventude, porque a gente opera, e todas as estatísticas sobre juventude, é trabalhada a partir do conceito da Unesco, que é de 15 a 29 anos. Que nós sabemos que é uma realidade, embora uma faixa não muito extensa, são realidades sociais muito diferentes. Na faixa de 15 a 18 anos, esse jovem está protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem limitações, como a Roseli já colocou, até os 16 anos. Ou seja, o trabalho é uma ilegalidade. Dos 16 aos 18, ele tem condições especiais. Então, seria só a faixa de 18 anos em diante. A faixa de 15 a 17 anos, essa faixa é a faixa que, em tese, ele tem que estar no ensino médio. Como a Roseli já colocou, o ensino médio não é universal. Então, nós temos um limbo. Ou seja, a história de que o final da adolescência, início da vida adulta, é um limbo, um limbo social, cada vez é mais clara quando a gente pega as estatísticas, porque elas não cobrem. Então, o conceito de trabalho. Ou seja, quando nós vamos para as estatísticas oficiais, o trabalho é definido, isso está lá no IBGE, você precisa ter um número X de horas trabalhadas na última semana, responder a essa informação para ser considerado trabalhando. Então, toda situação de informalidade vai depender de uma autoclassificação, se a pessoa se coloca como trabalhando ou não. E aquilo que é reconhecido socialmente como trabalho. O trabalho sempre é reconhecido como espaço da vida pública. E não toda uma atividade, por exemplo, atividade familiar, que é no espaço da vida privada. Isso é importante, porque quando nós pegamos essa informação por sexo, isso vai pesar muito fortemente sobre as meninas, que ficam muitas vezes com o encargo do trabalho doméstico. Eu não estou dizendo que os meninos também não ficam nas classes populares. Os meninos acabam assumindo também encargos na vida doméstica, e isso não entra no cômputo de trabalho, porque o trabalho tem um reconhecimento para fora. Ou seja, aquilo que a gente diz, não é no mundo da casa, é no mundo da rua. E aí, se o trabalho é no mundo da rua, nessa faixa etária a gente tem um problema. Como, então, veja, primeiro o conceito de trabalho, porque ele está pressupondo ainda nesse conceito uma formalização. Quando, de fato, nós estamos com uma crise do trabalho formal já instalada pelo menos uns 15, 20 anos e cada vez mais agudizada. No caso do Brasil, no período que a Roseli faz a pesquisa, a gente, ela pega o começo da recessão. Então, em tese, esses meninos, quem que estivesse no mercado de trabalho a partir dos 18 anos, no mercado formal apareceria. E mesmo assim, com todas essas condições, não aparece. Então, primeiro, o conceito de trabalho é um conceito complicado, porque ele vem do mundo fabril, que não existe mais. Ele não tem condições de abarcar todas as situações de informalidade, os bicos, as taxas. Estou pegando taxas, que é uma categoria muito urbana, mas também todos os outros trabalhos informais. Então, o conceito de trabalho não engloba todas as estratégias de sobrevivência, principalmente para as camadas populares. E hoje nós temos uma nova situação, que é o reconhecimento, que esse conceito não dá conta, que o IBGE passa a usar o conceito de desalento. Ou seja, o que é o desalentado? É aquele que desistiu de procurar. E você desiste por quê? Porque você é preguiçoso? Não. Você desiste porque o custo da procura do trabalho nem sempre é capaz de ser absorvido pela família. Nas famílias mais pobres, sair para trabalhar significa ter dinheiro para o transporte, para preparar. Tem que ter roupa, tem que ter sapato, tem que ter alimentação, porque você vai ficar longas horas numa fila ou o dia inteiro na rua, e pressupõe que você tenha condições de preparar seu currículo. Para quem está muito pobre, muitas vezes ficar em casa acaba sendo menos custoso do que procurar um trabalho. Então, o conceito não dá conta. A realidade é sempre muito maior. Nesse sentido, então, né, Roseli, você afirma no teu trabalho que a categoria nem-nem, então, é uma construção política. Sim. Por que razão você faz essa afirmação? É justamente por conta dessa importação que dá visibilidade à questão do desemprego e da falta de ensino do jovem. Então, a construção dessa categoria nem-nem, que vem mais pela área do trabalho, ela tem esse objetivo de chamar a atenção para o problema da falta de emprego e da falta de acesso ao ensino do jovem. Então, é uma forma política de se chamar a atenção. Não que seja adequada ou que aquilo que ela mostra seja, de fato, real, condizem com a realidade. Mas é uma estratégia de chamar a atenção para o problema. Veja, eu posso entrar um pouquinho. Olhando do ponto de vista das políticas públicas, a gente entende que, na ideia de um alargamento dos direitos sociais, você chamar a atenção para uma categoria que está num certo limbo, ela pode ser uma atitude política para que realmente se pense em política. De fato, o que acontece? Aquilo que era para ser virtuoso vira estigmatizante, porque você imputa a essas pessoas que realmente estão nessa condição uma responsabilidade individual e não uma responsabilidade social. Então, você não diz assim, o Estado não deu conta porque não há políticas de educação e nem políticas de trabalho. E sim, esse jovem é um vagabundo. Ou seja, você transforma aquilo que seria virtuoso de você chamar a atenção e construir política. Não, você joga para o indivíduo e aí o problema é do indivíduo. De novo, a gente coloca para o jovem pobre, porque é para o pobre. Você coloca para o jovem pobre mais um estigma, que é esse. É que quando você também estabelece, mesmo quando você estabelece uma política pública, você tem uma perspectiva de um resultado. Mas nem sempre o resultado é aquele que acontece. A forma como essa política é manipulada na sociedade muitas vezes acaba sendo contrário daquilo que foi esperado. Então, esse é um caso típico, que você tenta manipular ali categorias, juntar categorias de desemprego com baixa escolaridade, com evasão escolar, e transformar para chamar a atenção, só que acaba se tornando um peso, um peso para o jovem, mais um estigma para esse jovem vulnerável. Nós continuamos essa conversa no próximo bloco ao conhecer melhor o perfil do jovem enquadrado na categoria NEM-NEM e a sua inclusão na política de juventude do Programa Portal do Futuro aqui em Curitiba, que se encerrou em 2018. O Em Tese de hoje volta já. É possível afirmar que os jovens enquadrados na categoria NEM-NEM são de fato improdutivos, como muitas vezes o termo sugere? A pesquisa da Roseli Bregantin Barbosa orientada pela professora Maria Tarcisa Bega, as duas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR, se aproxima dessa realidade buscando entender quais são os contornos que de fato se associam a esse grupo social. Buscando elucidar melhor essas questões, a Roseli realizou um estudo de caso com os jovens que faziam uso dos espaços do Portal do Futuro nas unidades do Boquerão e do Cajuru. Então, Roseli, se você puder explicar um pouco como que funcionava, em linhas gerais, o Programa Portal do Futuro? Sim. O Programa Portal do Futuro, ele tinha por objetivo implantar política de juventude que vinha do governo federal. A princípio, esse portal seria para pessoas entre 15 e 29 anos. Então, essa era a perspectiva que nós tínhamos ao adentrar esse programa, de que iríamos encontrar pelo menos uma maioria dos participantes desse programa nessa faixa etária. No entanto, o que nós encontramos à época não diferia muito da população geral, o impercentual. nós tínhamos, inclusive, até um pouco mais de idosos do que as outras faixas etárias, adultos e jovens. Em segundo lugar, a maioria dos núcleos do Portal do Futuro, dispostos aqui em Curitiba, ele tinha um perfil de classe mais para a classe média do que para o geral, para a classe predominante naquela região. Então, as pessoas que faziam uso desses aparelhos eram pessoas que já tinham acesso a outros tipos de aparelhos, como academias, clubes. Então, a gente tinha um percentual de pessoas de classe menos favorecida, inferior aos de classe média. E, em relação aos jovens que frequentavam esses locais e que se enquadravam na categoria que a gente buscava, que eram os que não trabalhavam e nem estudavam, nós constatamos que eram aqueles muito pobres, os mais pobres, os que estavam ali dentro daquele percentil de mais baixa renda na população. Eram pessoas que não tinham emprego, não tinham condições razoáveis de moradia, muitas delas andavam a pé cinco quilômetros até chegar a uma unidade dessas para jogar futebol, porque essa era a atividade principal da inserção desse jovem, desse jovem que não trabalhava nem estudava, era o futebol. E por que o futebol? Porque o futebol, além de ser um esporte que tem inserção em todas as classes, ele também é uma prática desportiva de baixo custo. Então, se você vai para uma natação, todos esses aparelhos têm piscinas olímpicas, têm aulas de natação, mas esses jovens não estão inseridos na natação. Por quê? Porque ele tem um custo, ele precisa de um exame médico, ele precisa de roupas apropriadas, óculos, então existe um custo que ele não consegue arcar. E o professor, então, pensando na forma como a Roseli faz a aproximação desses grupos de jovens que estavam no espaço do Portal do Futuro, e pensando, então, nas técnicas de pesquisa, na metodologia que ela aplica. De que maneira, então, essa opção que ela faz para uma pesquisa que é quantitativa e qualitativa, se puder falar um pouco também desse processo, nos dá uma dimensão mais ampla desse tema que ela está abordando. Bom, esse trabalho da Roseli, ele está numa interface entre um grupo de pesquisa na área de trabalho e sociedade e um grupo de políticas públicas. Então, do ponto de vista das políticas públicas, a primeira questão que a gente aborda é tentar entender a formulação da agenda. Então, em que momento a juventude se torna um objeto, um tema de uma política pública, quais são as modulações dessa política, o que tem de aparato legal e o que tem de estrutura administrativa e financiamento. Esse, vamos dizer assim, esse é o pacotinho de estudos de políticas públicas. Não dá para estudar nenhuma sem fazer isso. Então, necessariamente, tem uma fase que é uma fase mais de levantamento de dados, de documentação, de histórico, do ordenamento jurídico e os dados macro, ou seja, da problemática que vai permitir a formulação da agenda. Então, a primeira fase da pesquisa da Roseli vai ser esse trabalho de fazer esse mapeamento, de contextualizar a política de juventude e aí problematizar sociologicamente essa categoria que ela é um objeto de uma política, seja na porta da política do trabalho, seja na porta da política da educação. O estudo de caso, como o próprio nome diz, exige que a pesquisa seja de contato face a face com aquilo que é considerado o sujeito dessa pesquisa. Quem é esse sujeito? Onde que está esse jovem? Onde que está esse neném? Se ele não estuda ou não trabalha, eu não vou encontrar ele em nenhum espaço público, mas eu não tenho como entrar pela porta da política pública se não for por um espaço público. Então, foi uma longa discussão de por onde nós vamos encontrar como entrevistar e como observar as práticas do dia a dia desse jovem para poder entender essa categoria. Nós optamos por estudar esse caso em Curitiba porque naquele momento na Prefeitura, dentro da Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude, era esmelge com o J no final, a questão do portal do futuro era colocada como a grande porta de acesso do jovem às políticas públicas. Então, vamos procurar os jovens nas políticas públicas, considerando que é de 15 a 29 anos. O que a Roseli mostra para nós é que quando você chega lá, você vai encontrar, até se encontra jovem, mas o portal do futuro é um aparato de uma Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, portanto, ele também é usado por outros grupos. Então, a opção foi entrar lá dentro. Aí começam os problemas. Quais são os problemas da pesquisa qualitativa? Primeiro, pesquisar a faixa de 15 a 18 anos depende de uma autorização formal da família. Então, qualquer contato com jovem passa por isso. Entrar dentro de um aparato da Prefeitura, a porta de entrada é você preencher toda uma documentação do Comitê de Ética que aí a Prefeitura vai avaliar se aquela pesquisa é pertinente ou não ou se eles vão permitir o acesso. Essa negociação, ela é demorada. Aí, o trabalho dela foi um trabalho interessante porque ela foi chegando e ela usa uma estratégia que foi, como ela é mais velha do que eles, então, e conversar com os meninos, eles olhavam para ela e falavam ver a tia da pesquisa. Porque uma diferença de 5, 10 anos já é muito grande numa faixa de 15 anos. Ela usa a estratégia de ir junto com a filha dela que é da idade deles e acaba sendo um mecanismo para se aproximar dos jovens. E aí, isso leva tempo. Então, assim, tem um outro problema. A pesquisa qualitativa dentro do mestrado é uma coisa que nós, das ciências humanas, temos, avaliamos muito, não é que ela não seja possível. Mas como o tempo da pesquisa não coincide com o tempo do mestrado, que são 24 meses e tudo mais, a ideia, no caso dela, ela estuda outros portais. Ela estuda dois portais por uma razão prática. O que acontece no primeiro acontece no segundo, então, quem viu um viu todos, ela estuda um portal que é, talvez, numa das regiões de maior vulnerabilidade que a do Cajuru, porque ele está dentro do Bolsão Áudio União, do lado de uma ocupação ainda irregular que é o Jardim Caraí, e aí a análise é trabalhar com essas anotações, com aquilo que ela consegue de entrevista, categorizar e realmente ver aquilo que nós já sabemos. Toda categoria não dá conta da realidade. Então, todos os conceitos são uma abstração necessária para que a gente tenha teorias, para que a gente tenha explicação, mas a realidade não cabe. E a riqueza da pesquisa é exatamente você ver que, neste caso, não é um conceito de nem-nem, nós sempre brincamos, é um conceito de sem-sem. A ideia de sem-sem porque é sem estudo e sem trabalho. Porque aí, quando eu troco do nem para o sem, eu estou dizendo que a responsabilidade é do coletivo é do Estado. Quando eu coloco no nem, eu estou dizendo que é do indivíduo. Então, isso tem uma perspectiva teórica e uma perspectiva política que é água e óleo. E o resultado do trabalho dela é incorporado, inclusive, como a crítica que o próprio pessoal da OIT Brasil começa a fazer o uso do conceito. O que me chamou bastante a atenção em relação aos jovens no Portal do Futuro é que muitos deles trabalhavam em casa, cuidavam de irmãos pequenos, faziam tarefas domésticas, levavam, buscavam criança na escola. Então, quando você pergunta para ele você faz isso porque você gosta, qual é a motivação de você estar nessa tarefa? a gente faz isso porque é o que a família decidiu. Porque o que acontece? Tem o pai e a mãe, em muitas famílias só tem a mãe, não tem o pai presente, e o jovem nessa faixa etária ele não tem acesso a um emprego que seja, que ele dê uma remuneração suficiente para ficar com as despesas da família e a mãe ficar em casa, por exemplo. Então, a mãe tem que sair para trabalhar, mas ela também não tem condição de pagar alguém em casa para fazer as tarefas e para levar a criança à escola, cuidar da criança em casa. Certo? Então, tirar esse jovem para trabalhar, mesmo que ele conseguisse sair para trabalhar, como ele tem um salário muito baixo, não compensa. Então, ele acaba ficando meio que refém dessa situação familiar. e é como a professora disse, é uma estratégia de sobrevivência da família. Outra questão é a questão da internet, que mesmo aquela população mais pobre, eles têm algum acesso à internet. Então, muitos deles conseguem estudar, aprender, fazer coisas que eles utilizam para obter renda através da internet. Só que isso também não é considerado estudo. você diz que ele não está estudando, mas nem sempre isso é verdade. Uma curiosidade é que no mesmo período em que nós fizemos essa pesquisa, coincidentemente, o IBGE fez a mesma pesquisa, parecida, nos mesmos termos. E eles chegaram, quando fui apresentar o artigo que a professora falou no seminário nacional, então nós apresentamos resultados muito parecidos. É uma realidade não só nossa aqui do Paraná, é uma realidade nacional. Então, pensando a partir da tua aproximação desse grupo de jovens e o estudo de outras questões que vão se relacionar com esse cenário, não são os nenéns, são os sem sem. Você vai trazer que, na verdade, são jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, de que maneira você vai enxergar, vendo, então, que há essa conciliação com os dados do IBGE, por exemplo, a contribuição da tua pesquisa para o campo? Sim. Eu acho que a principal contribuição da minha pesquisa é tornar visível uma situação que era invisibilizada por uma categoria, que é essa categoria neném, que o jovem ele estuda sim e ele trabalha sim. Ele pode não estar inserido no ensino regular, ele pode não estar inserido no mercado formal de trabalho, mas nós não podemos desconsiderar o conhecimento que ele adquire de outras formas que não ensino regular e nem o trabalho informal, o trabalho doméstico, esse trabalho que não aparece nessas estatísticas. o trabalho é muito central no interesse deles, então não tem como você dizer que essa é uma juventude que não está interessada em nada, que ela quer curtir, não é por aí, não é por aí. e também, além de você construir esse estigma, você vai contribuir para chamar a atenção das autoridades para políticas públicas com maior qualidade. A realidade de vulnerabilidade social juvenil, da qual Roseli fala, se traduz em um problema estrutural que revela outras carências que vão além da falta de trabalho e educação. Existem outras necessidades como a segurança, a moradia digna e o acesso ao sistema de transporte que precisam ser atendidas pelo Estado de forma mais ampla para que esses jovens possam fazer uso pleno dos seus direitos e essa situação de vulnerabilidade e desigualdade que acaba refletindo nas taxas de desemprego e evasão escolar seja superada ou ao menos diminuída. Muito obrigada, Roseli, professora Tercisa, pela presença no Intese de hoje. E se você se interessa e quer se aprofundar nas questões abordadas na pesquisa da Roseli, é possível acessar o trabalho dela na íntegra através do Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Lembrando que todos os programas da UFPR TV estão no nosso canal oficial do YouTube e nas nossas redes sociais vocês acompanham as novidades. Nós nos vemos no próximo Intese. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL